Quem é Deus? Como o nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o Seu agir Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar Me cerca a todo instante, com Seu cuidado e Seu poder Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres, eu posso crer Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres, eu posso crer No Teu poder Deus que responde, Deus que vê Aleluia! Aleluia! Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar Me cerca a todo instante, com Seu cuidado e Seu poder Não há outro igual a Ti, Senhor Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres, eu posso crer Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres, eu posso crer No Teu poder Aleluia! Aleluia! Só o Senhor é Deus! Não há outro igual o nosso Deus! Todo poderoso Todo poderoso Grande eu só dai Grande eu só dai Maravilhoso Forte guerreiro Forte guerreiro Forte guerreiro Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Te pronitamos Te pronitamos Não há outro igual Não há outro igual Reis soberanos Reis soberanos Celebrião Celebrião Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Grande eu só dai Grande eu só dai Maravilhoso 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 Ele é forte guerreiro Ele é forte guerreiro Forte guerreiro Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Te pronitamos Te pronitamos Te pronitamos Não há outro igual Não há outro igual Não há outro igual Rei soberanos Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Grande eu só dai Grande eu só dai Grande eu só dai Maravilhoso 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 Ele é forte guerreiro Forte guerreiro Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Te pronitamos Te pronitamos Te pronitamos Não há outro igual Não há outro igual Não há outro igual Não há outro igual Reis soberanos 3 Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso O poderoso Grande eu só dai Grande eu só dai Maravilhoso Maravilhoso Ele é forte guerreiro Forte guerreiro Só o Senhor é Teu Sincronizamos Não há outro igual Resolveramos Só o Senhor é Teu 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 Rápido o cheiro de igreja E dê um brato de vitória ao Senhor Só o Senhor é Teu E não há outro Resolveram Rápido o cheiro de igreja E dê um brato de vitória ao Senhor Só o Senhor é Teu E não há outro Só o Senhor é Teu Só o Senhor é Teu Só o Senhor é Teu Sincronizamos Sincronizamos Não há outro igual Não há outro igual Resolveramos 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 Aleluia!